Será que esses jogadores do Corinthians estão achando que o torcedor é trouxa? Porque pra ter feito esse papelão que esses caras fizeram hoje, olha, é inadmissível. É inadmissível a falta de vontade, a falta de interesse. Vocês são profissionais, vocês são jogadores profissionais. A falta de interesse em estar disputando uma jogada, em querer ganhar um jogo, é um absurdo. Fazer o torcedor de trouxa igual vocês fizeram hoje é um absurdo. Deu vergonha de ver esse time do Corinthians jogar hoje, vergonha. Eu tô cansado de jogador horroroso, de moleque que não sabe jogar bola. Igual esse é o Gustavo, que esse é o Gustavo nem homem, é um moleque que não sabe jogar bola, que não sabe treinar, que não sabe marcar, que acha que é o Gamarra saindo jogando, querendo driblar os jogadores. Você acha que você é quem, Raul Gustavo? Quem você acha que é no mundo do futebol, cara? Pior de tudo é quem escala você. Pior de tudo é o seu Vitor Pereira, que deixa esses jogadores horrorosos no Corinthians. Ai, porque é o menino da base que tem futuro, futuro... E aí que essa merda desse treinador, esse professor pardal do caralho, só fica inventando, inventando. Custava meter o mesmo time que jogou aqui, mano? O último jogo? Faz um resultado, depois muda no fim o jogo. Não, ele quer inventar. O verdadeiro professor pardal. Inventou, aí as merda que ele põe pra jogar, faz essas putas dessas cagadas aí e tomou empate aí. Veja bem, não quer que a gente fique puto com esse cara? Tem que ficar puto. Aí vão falar, é, corre, mas não é ele que fez... Não foi ele que fez a cagada, o jogador que fez. A culpada é ele que põe essa peleba pra jogar. Eu já falei que esse Raul Gustavo, esse cara é um demente. Esse cara tem que estar no Juguiri. Esse cara não leva nada a sério. Só faz merda. Todo jogo, a bola vai pra ele e meu coração parece que vai sair fora do peito, mano. Esse cara aí não é confiável de jeito nenhum. Aí depois vem essa merda dessa Muriçoca e faz essa merda que ele fez lá, mano. Vai pra puta que pariu esses jogadores. Vai pra puta que pariu esse treinador também. Vai pro esquinto dos infernos. Cabra safado, treineiro, mequetrefe. Mas que merda. Professor Pardal, você quer inventar, rapaz. Vai inventar na puta que pariu, senão vai inventar lá em Portugal. Mas que merda, hein, corre. Mais dois pontos o Corinthians perde aí pro besteira, né. Uma cacada. Vai dar com um time. Empatar com um time que fazia 11 partidas que não ganhava de ninguém. Só levava fumo, só levava fumo. Tem que ser essa merda desse treinador, essa bosta desse time pra ressuscitar os caras, mano. Vai se lascar, rapaz. Vai pra puta que pariu. Entra com o time certo. Entra com o time certo que mete um, dois, três, quatro nesse time no primeiro tempo, pô. Depois troca, porra. Ele quer inventar, inventar, inventar. Se você perder essa Copa do Brasil pro Flamengo, rapaz, você pode sumir. Do Rio mesmo você já pega um caminho pro Portugal. Você nem volta pra São Paulo. Seu português safado. Viu, Coy? E não foi a única cagada do Raul Gustavo, né. No primeiro tempo ele deu uma de louco. Ele saiu arrancando. Você viu, Coy? Ele arrancou com a bola. Quase tomou o gol. Quase tomou o gol aquela hora também. Foi duas merda que ele fez no jogo. Então. Duas merda. Seu treinador arranca ele ali mesmo. Depois daquela cagada eu já tiro ele de campo. Ali, treinador bom é assim que age. Jogador fez cagada, arranca fora. Arranca. E daí ele tapa na orelha ainda. Ele ia ficar puto com você se você fizesse isso. Jogador tem que ter responsabilidade, rapaz. Tem que ter responsabilidade. Não essas doidices, não. Interna esse cara no Jukiri, rapaz. Você não é jogador de bola, não. Você é um demente que tá aí. É um demente. Todo jogo o Raul Gustavo faz uma merda. Todo jogo o Raul Gustavo faz uma merda. E ele insiste nessa merda. E ele insiste na merda desse Raul. Insiste, insiste. Não era melhor ele ter, por exemplo, colocado o Gil com o Bruno Mendes na zaga e ter colocado o Rafael Ramos português na lateral? E por que ele poupou o Babuena? Por quê? Em vez de dar jogo para Babuena e Gil, cada vez que se entrosar mais na zaga, ele fica com essas palhaçadas. O jogo é saindo a outra, é quarta-feira. Ele tá poupando o jogador hoje, rapaz. Vai pro esquinto dos infernos. Um jogo fácil de fazer os três pontos. Verdade, Coi. Isso não tem cabimento, rapaz. Não tem cabimento. E o Muriçoca? Tem o Muriçoca que vai fazer lá atrás também, Coi? Você viu? Te vê a palhaçada que esse Muriçoca fez também, Coi? Ah, rapaz, se eu tô em campo, eu dou uma bica no cu dessa Muriçoca que eu jogo ela. Ela é lá no meio do Rio Tietê, rapaz. Vai pra puta de pariu essa Muriçoca. Não joga bosta nenhuma. Fica insistindo com essa merda desse jogador também, mano. É. Depois vai mexer, só faz cagada. Só fez cagada no time a hora que ele foi mexer. Merda em cima de merda, mano. É, no que vem precisa de um ponta urgentemente, Coi. Senão tamo fudido. E de um treinador também, porque esse cabra aí não sabe é bosta nenhuma de bola, rapaz. Sabe merda nenhuma. Passou só pro mosquito, dominou o Juliano aí. Gol! 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 Caixa! Gol! Gol! Do Corinthians! É gol do povo! Gol do povo! Gol do povo! Sabe de quem? Juliano. O mosquito dominou errado, mas a bola sobrou pro Juliano. Ele bateu de perna direita, a bola foi na bochecha. Ela morreu na bochecha! Juliano é o nome dele. Camisa 11 pra ele. Agora o time do povo tem o Juliano. Juliano! O Juventude não tem nada, Reinaldo! Categoria e um pouco de sorte. É o resumo do gol do Corinthians. O cruzamento do Fábio Santos. A zaga tirou. Ela bateu meio que sem querer no mosquito. E aí ficou pro Juliano, que pensou rápido, bateu forte, girou, sem nenhuma chance de defesa pro César no canto esquerdo. Primeiro gol do Juliano no Campeonato Brasileiro. É o timão na frente em Caxias do Sul. Juliano é o nome do gol, Léo! Xerife, Juliano, Corinthians 1. O Juventude não tem nada. Qualidade do Juliano na finalização, mas o restante da jogada, pura sorte. Qualidade do Juliano. Até o cruzamento do Fábio ali, a bola viajou. Ali é a bola do zagueiro tirar. E aí o belo passe do mosquito, né? Que bom nem falar o que foi. Que passe do mosquito! A bola deixou o Raul no chão, soltou pra Oscar Ruiz na cara do gol, bateu! Demorou, né? Demorou, né? Demorou! Quebrou a banca. Parabéns, Raul Gustavo. Gol! 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 Gol do Juventude. Foi o Oscar Ruiz, mas pode colocar aí Raul Gustavo, tá? Meus parabéns, ó. Ó, 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 ó. Eu já tô achando, eu tô achando melhor pôr o bambu já no lugar dele. Eu tô falando sério, velho. Melhor pôr o bambu no lugar dele pra ficar jogando assim. Ele conseguiu, Reinaldo? Ah, não! Pois é. O Raul Gustavo, a gente dizia, hein? Ele se atrapalhou todo. Foi fazer graça. E aí, a bola ficou livre, livre pro Juventude. O Pita puxou o contra-ataque e achou o Oscar Ruiz, que mal havia esquentado no jogo. Ele bateu cruzado. Ela desviou no Bruno Mendes, tirou o Cássio da jogada e foi pro fundo do gol. O gol é do Oscar Ruiz, mas pode pôr na comanda do Raul Gustavo. Oscar Ruiz faz o seu quarto gol no Campeonato Brasileiro. Ganhou, soltou pra Yuri Alberto, bateu! Gol! Esse moleque jogava! Gol! 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 No! Gol! Gol! Do Corinthians! Deus! Que tapa do povo! É gol do povo sofredor É gol do povo sofredor Sabe de quem? Yuri Yuri Alberto É gol do povo É gol de centroavante É gol de camisa 9 Na bola dividida, Matheus Vittão Recuperou, batou a carteira Soltou pra Yuri Alberto Ele encatilhou, mirou, batalha e toma O Corinthians faz o segundo Yuri Alberto Agora, Corinthians 1, 2, Juventude 1 Reinaldo No erro de saída No pico da grande área pela canhota Vem, Mosquito, batou a carteira E Mosquito entregou a pita na cara Gol Oh, Mosquito É brincadeira isso aí Pelo amor de Deus, Mosquito Solta a voz Gol do Juventude Mosquito entregou o gol pro pita Na cara do gol 16 minutos e 40 segundos O Mosquito entregou a bola Na cara do Cássio O pita fez o gol O gol do Juventude Reinaldo É, a tabela tinha sido errada O pita tocou pro Mosquito E aí ele quis driblar Ele quis girar Pra cima do Oscar Ruiz Perdeu a bola dentro da área E o pita O pita oportunista Que é só tirou do Cássio Pra empatar o jogo Dá um bico nessa bola, Mosquito Ah, mas aí o pita fez o primeiro É dois gols para a bola E o pita Pronto, resolvido Agora nunca entregaram o gol Pra eles Ah, pelo amor É, aproveitar 10 minutos de jogo Jogo muito fraco Muito devagar Corinthians não consegue Pôr velocidade na partida E tá dando sono Muito sono de ver esse jogo aí Complicado, né? Vai Gol Vamos Juliano, porra Vamos, Corinthians Comendo uma batatinha aqui E o Corinthians metendo gol, velho Metendo gol Vai, Corinthians Vai, Corinthians Começou o segundo tempo Vamos fazer mais gol aí Pra animar o Arcan Senão eu vou dormir aqui Sai Ó Ah, não, velho Não é possível Ô, mãe Que esse time Que esse time Vê Possego no tempo Tá o que? Dormindo? Não Com os colchonetes do vestiário Tá dormindo o vestiário Olha esse Rap Rap Por falta de um Robson Bambu Não tem dois agora Ô, Augustão Pelo amor de Deus, cara Não é possível Não é possível Só de tomar um gol Do Juventude Só de tomar um gol Já é pra Acabar a partida E ficar com Como derrota Perder Não tem que dar um ponto Pelo amor de Deus Vê chatório Isso Vê chatório Céu Local, Gustavo Parabéns, Augustão É só um baita Do zagueiro Gol Puta que pariu Sofrimento, velho É possível Não é possível Sofrer pra ganhar De juventude É o homem É o homem E o Roberto Obrigado, meu Deus Por uma semana Tranquila Não acabou ainda Pelo amor de Deus O homem é bravo O homem é bravo, né Golaço 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 Vamos, Corinthians 15 minutos Segundo tempo E quando eu falei Pra sair mais gols Era do Corinthians Fazer o Corinthians Não era pra juventude Fazer gol Aconteceu bastante coisa Já no segundo tempo Bem mais do que no primeiro Quando a gente consegue Virar a partida, né Retomar A frente do placar Espero que fique assim Até o fim Pelo amor de Deus Ah lá Não é possível, velho O que que esses caras Tá pensando na vida, velho Ah, mano Gente do céu, velho Pô, é Cara Não tem Não tem o que falar Não tem o que falar Olha a cara do Cássio Vontade de dar na orelha do Não é possível Não é possível, gente Ah Ô, Mosquito Véi Que cê Vai brincar aí, cara Ô, não tem cabimento, gente Não tem cabimento Vai ter que se matar Pra ganhar do Juventude Ô Caixa no Juventude E o Mosquito Além de não fazer Da gol Esse Mosquito Se alguém falar Porque o Mosquito Pode jogar no Corinthians Vai torcer pro Palmeiras, irmão O Mosquito Vai pra puta Que pariu É isso que manda o Mosquito Manda pro Botafogo Manda pro Raio Que o parta O Gustavo pensou Que era o que hoje E eu gosto do Raul, hein Que que é agora É festa Joga do jeito que quer Vamos fazer gracinha Vai fazer gracinha Na casa dele, irmão Aquilo lá Pra jogar bola Que que é Tá com medo De ficar no G4 Que que é Virou agora Que que é Virou Cristo Só ressuscitar morto O Corinthians Só ressuscita morto, cara Um time que tem Dois bons jogadores só Dois O Chico Desde que o Jogo do Ceará Falou que ele é bom de bola Esse chinesinho E esse Peter Esse uruguaio aí Paraguaio Atacante Que é chato te marcar Só Tem mais ninguém O time dos caras Um time que tomou 51 gols Só fez 20 O Corinthians Fez o favor De tomar dois gols Dos caras Duas falhas Estúpidas Esse mosquito Tem que pegar Pegar o mosquito Tomar uma sopa E pôr ele dentro Sem cair Mosca de padaria O mosquito É o mosca de padaria Irmão O mosquito Joga a bola Pra cair O mosquito é mal O mosquito é Põe no seu time, cara Põe no seu time Se esse morto Lá contra o Flamengo Nós somos O Raul tem que tomar Madura, irmão Ele foi juvenil Não se toca a bola No meio campo Por cima do atacante Sabendo que você Tem um zagueiro Que é leito Como o Gil Inresponsável Foi o Raul Sabe que o cara Não tem velocidade Vai me pôr o cara Na fogueira Falta de vergonha Na cara, rapaz Você tá jogando No Corinthians, irmão Tinha tudo Pra ficar na vice-liderança Hoje Dormir tranquilo Na tabela A covardia Desses caras Ah, a culpa Do Vitor Pereira Não, a culpa Só tinha essa porra Pra escalar O cara põe o time Na frente Enquanto o neguinho Pede pra ser poupado O Yuri pede pra jogar O Vitor perguntou Se ele tava bem Falei, não Quero jogar Ah, de brincadeira, né Vocês estão de brincadeira Comigo Errou na substituição Era pra ter tirado O Raul Colocado o Fagner E levado o Bruno Pro meio Pro meio da zaga Que o Bruno Tava bem no jogo É um dos poucos Tava bem lá atrás Senhor Fábio Santos Jesus Cristo Eu tô aqui pensando O Duqueiroz Eu tô até agora Imaginando Pra que que o Duqueiroz Tá no time ainda Agora fora a VP Fora a VP Não Ele erra Mas também Vou te falar uma coisa, né Vai tirar o Mosquito O Adson entrou bem no jogo Né Aquela Ah, mas o VAR Viu, cara O VAR pegou O Gil Já sim Eu não vi Eu não vi o lance do VAR Antes do Fagner Bater na bola Porque se esses Ergúrimos Não sabem O pênalti Desculpa O impedimento Só é caracterizado Pós-batida na bola Se o jogador Seu pós-batida na bola Mesmo que ele chegue Na frente do outro Não tá impedido Não tá impedido É regra, cacete Se é contra o time lá do Rio Aquele timinho lá Que nós vamos fazer a final Aquele trouxa Dava pênalti Expulsava o jogador Fazia um inferno É real CBF é uma pouca vergonha CBF é um lixo Comitização de arbitragem É um nojo É um bando de vagabundo Esses juízes Tudo juiz vagabundo Tudo juiz vagabundo, irmão Ah, não Ai, não Parou, né Pai da Furinha Parou, parou Os caras erram Com o pé do treinador Culpa de quem Contrata essas porra Ele tem 37 anos Chegou na bola Cruzamento Dentro da grande era Quem é que vai subir A sobra de bola Agora o Juliano Batendo é gol Com energia A gente dizia Ele é decisivo É do time do povo É do time do povo É do Coringa Juliano Juliano Camisa Número 11 Valeu o empenho De Fábio Santos O tiozão Ele chegou na linha De fundo Meteu dentro Da área A bola Pererecou Com o mosquito E sobrou Para Juliano Bico Bico Da pequena área Lá do direito E ele meteu cruzado No alto Para o fundo Do gol do Juventude Juliano 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 Camisa número 11 Aberto o placar Em Caxias do Sul Corinthians 1 Juventude 0 Aqui é Corinthians André Honey Boy E que gol foi esse Né É normal O Renato Augusto Dá um lançamento Como ele deu Para o Fábio Santos Do lado esquerdo Com muita qualidade O gás Senou muito bem Aos 37 anos O Fábio Santos Deu um gás Que muito menino Não consegue dar Chegou na linha De fundo De perna esquerda Fez o cruzamento Méritos do Juliano Nesse gol Ele foi muito inteligente Ele fez uma parede Parecia jogador De basquete E aí os dois Atletas do Juventude O lateral esquerdo Moraes Júnior E também o zagueiro Talisson Kelvin Eles ficaram impossibilitados De chegar inteiro na bola Nessa A bola sobrou Para o Gustavo Mosquito Que foi tentar dominar E sem querer Querendo Deu uma assistência Perfeita Para o Juliano Que de perna direita De primeira Tirou do goleiro César Marcando o primeiro gol Do Corinthians No jogo Juliano Que com esse gol Chega a 6 na temporada É o terceiro Artilheiro do Corinthians No ano Viu De Paula Olha o Fábio Santos De novo na ponta esquerda Para Roger Guedes A bola acabou saindo Tiro de novo Meta para o goleiro Do Juventude Letícia A Bepler 1x0 Paringão O Juliano Exatamente Méritos desse gol Totalmente Para Maurício Borges Mano Com sua psicologia reversa Funcionou de novo Abriu o placar aí Tá vendo E com relação ao Juliano É o que a Lele falou É a psicologia reversa Funcionando de novo E outra Os cornetelos Fala do Juliano agora Não tá fazendo Mais que é obrigação É bem remunerado Para fazer essa porra Que ele fez mesmo O jogador do Corinthians Tem que fazer gol O cara tem que ser contundente E tá devendo Mesmo que esse gol Ainda tá devendo Também não tá jogando Contra o Manchester City Pois é Juventude porra Olha lá os caras Dezenove pontos E olha o Corinthians Errando com o Raul Gustavo De novo ele Afundando Pita Dispara Ponta direita Rolou pra trás Ruiz A primeira dele Abatido Desvio É gol do Juventude Houve um equívoco Pois é O André Ranieri Ele vem alertando O Raul Gustavo No primeiro tempo Tentou sair uma hora Driblando todo mundo Se atrapalhou Depois de novo E agora Sozinho No meio de campo Quis dar um passe Acabou se atrapalhando Depois caiu Dentro da grande área De bunda A bola sobrou O Ruiz Na linha da grande área Perna canhota Bateu Desvio no Bruno Mendes Matou o Cássio Juventude empata o jogo Daquele jeito Que eu O Mano A Letícia O Ranieri O Esgrides Quem faz o jogo do Corinthians Sabe Sempre em começo de tempos Ou é no começo do primeiro tempo Ou no começo do segundo Os caras cochilam Levam o gol Ranieri Exato E o Corinthians Ele estava Com uma rotação baixa Como bem destacou O Mano A Lelê Na primeira etapa Voltou também Para o segundo tempo Obviamente que tem a final Da Copa do Brasil Na semana que vem O Corinthians está bastante Preocupado com esse jogo É o jogo da temporada Os jogos Na verdade E agora o Raul Gustavo Mais uma vez Assim como já havia falhado Na primeira etapa Não só ele Do Queiroz Muitos passos Muitos passos errados Do Corinthians Armando contra ataques Do Juventude Até que uma hora Esse erro Se converteu em gol Tentou recuar Para o Gil O Raul Gustavo Acabou tocando ali De graça Para o Ortiz Que acabou de entrar Ele tocou para o Pita O Pita ainda tentou Fazer a jogada Pelo lado direito Raul Gustavo Escorregou Todo estabanado Por ali O fato é A bola sobrou Mais uma vez Para o Ortiz Que de perna esquerda Finalizou a bola E na mão do Cássio Mas no meio do caminho Acabou batendo No pé do Bruno Mendes Tirou o Cássio Da jogada Gol de empate Do Juventude Em mais um vacilo Do Corinthians De Paula É Ruiz né Oscar Ruiz Ruiz Isso Oscar Ruiz Chega a defesa Corta o Juventude Está jogando errado O Corinthians Chico Kim domina Se atrapalhou Melhor para o Coringão E o Roberto Estilingada Bateu Mais um Boa energia Gol É do time do povo Vai do Coringão E Yuri Alberto Camisa número 9 Chico Kim entregou A rapadura Matheus Vital Brigou Deu um tapa na bola Sofreu a falta O árbitro Deu vantagem Yuri Alberto Na entrada da área Pelo lado esquerdo Perna direita Na bola firme Houve um desvio No meio do caminho E ela morreu No fundo Do gol do Juventude Eu dizia o Coringão Ia fazer o segundo Yuri Alberto Yuri Alberto Yuri Alberto Camisa número 9 Corinthians 2 Juventude 1 Aqui é Corinthians André Honey Boy Ei compa Cara O Corinthians está mostrando Que é o melhor elenco do Brasil A minha juventude Na cara do gol Meu Deus do céu Sim Se ferrou Mais uma cagada Pita Com estilo lenhador Na barba Mosquito Meu Deus do céu Mosquito Tentou sair jogando Dentro da área O Oscar Ruiz Deu um tapinha na bola Sobrou Pita Na cara do gol O Cássio O Cássio Não pode fazer nada Está empatado Dois Mais um erro Do Corinthians São muitos Na partida Viu De Paula Sofrimento É mano Mas ô De Paula Esse é o tipo de erro Que é inadmissível Esse é o tipo de erro Que é por displicência Tem que custar A titularidade dele Tem que sacar agora Tem que sacar agora Vitor Pereira Deveria ter chamado Atos E tirado o mosquito Como castigo Pela cagada Que ele fez Erros acontecem Por displicência Não Isso é inadmissível Porque fora de casa É sempre essa bosta Queria saber isso daí Tá Pô terça-feira Nove e meia Estou cansado pra caramba Estou trabalhando pra caramba O serviço está cheio De coisa acumulada Já está fazendo planejamento 2023 Estou cansado Os caras metem um jogo Nove e meia da noite Para a gente fazer vídeo Quase meia noite Para upar Editar tudo Mas o pior não é isso O pior é que Pô Você pega a tabela Juventude Pior defesa Pior ataque O Juventude joga um campeonato A parte O Juventude Pô Rebaixa Começou rebaixado Já né velho Os caras que fizeram 21 gols O Corinthians conseguiu Tomar dois gols Do Juventude Você pega a tabela Você fala assim Não tem como O Corinthians perder Ponto do Juventude Mas espera aí É fora de casa Agora por que O time não joga Fora de casa É inacreditável Cara Não Você ainda pega Pô Será Fortaleza Será Não estou nem falando De Palmeiras De Flamengo De Inter Estou falando times Ali do meio da tabela Ainda vai Beleza Agora pegou O Juventude Não conseguiu Ganhar do Juventude Fora de casa Agora Campeonato de pontos Corridos Tem que fazer pontos Dentro e fora de casa Agora por que Dentro de casa É uma atuação Magnífica Agora chega Fora de casa Todo jogo Fora de casa É essa desgraça Esse futebol Medonho E você pode até Argumentar Ah mas o Corinthians O Juventude Fez dois gols Com erros Individuais Do Corinthians Sim Mas o Corinthians Também não criou nada O Corinthians No primeiro tempo O Juventude Acertou uma bola Na trave Uma passou perto Do gol do Cássio E o Corinthians Só fez o gol Do Juliano Só teve essa chance No segundo tempo A falha bizarra Calma Vou falar Um por um Falha bizarra Do Raul Gustavo Gol dos caras O Iro Alberto Em talento Em futebol Em jogador Acima da média Vai lá E faz o gol O segundo gol Do Corinthians Depois o Mosquito Outra falha Grotesca E os caras Empatam o jogo E os caras Poderiam ter virado O jogo Se o Pita O do Pita Não sei se era o Pita Aquele Ruiz Que fez o gol Do primeiro gol O Pita fez o segundo Ruiz Se ele Aquele puxa Ao invés dele tentar Dar meia lua No zagueiro do Corinthians Ele toca Que tinha dois livros O Juventude E vira o jogo O V